Bom dia, Johan, tudo bem com você? Queria que você falasse sobre a expectativa para o jogo de domingo, você já podendo faturar o primeiro caneco com a camisa atleticana. Bom dia, bom dia. A expectativa é muito boa, né? A gente fez um grande jogo no primeiro jogo da final, e agora é consolidar isso, fazer um grande jogo para conquistar esse título, um título importante para a minha carreira, importante para o Atlético. O Johan, bom dia, Igor da Rádio 98. Queria que você falasse a respeito das críticas que você vem sofrendo. Você fez um grande jogo naquela partida contra o Corinthians, até em uma live sua, você disse que no meio campo, onde você gosta mais de jogar, você teria mais oportunidades, mas acabou que não conseguiu concretizar aquela boa partida contra o Corinthians nas partidas seguintes. O que tem atrapalhado ou o que você acha que pode melhorar para que aquele jogo possa ser um espelho para o Johan daqui para frente? Bom dia. Eu acredito que as críticas vêm justamente por isso, por eu ter feito um jogo daquele nível e eu venho buscando e trabalhando para continuar fazendo jogos daquele nível. E quando as críticas vêm é porque talvez eu não esteja atingindo esse nível. Saber absorver as críticas e buscar trabalhar no dia a dia para dentro de campo fazer o melhor e atingir aquele nível, atingir o jogo que eu fiz contra o Corinthians para poder estar ajudando o Atlético. O Johan Cláudio Rezende da Rádio Tatiaia. Ainda em cima das suas atuações, o Sampaoli foi perguntado lá, depois do jogo contra o Inter, ele disse que você foi o jogador que mais procurou o jogo. Você estava sempre procurando a partida, mas em algumas oportunidades você acabou errando na definição, no passe. É uma coisa que ele está cobrando de você especificamente para conseguir chegar naquele nível de atuação do jogo contra o Corinthians. É uma preocupação do Sampaoli e uma pressão também sua em relação a isso? É, como eu falei, quando eu fiz aquele jogo contra o Corinthians, acabei elevando o nível das cobranças e eu tenho que me cobrar para fazer jogos daquele nível. E quando ele falou que foi o que eu mais busquei o jogo, eu acho que ele quis dizer que eu não me escondi do jogo, que estando bem ou mal na partida, eu busquei jogar e isso vai acontecer sempre. Na minha personalidade que eu tenho, eu não vou me esconder da partida, eu vou estar sempre buscando o jogo, errando ou acertando. Eu sei que ainda estou fazendo alguns jogos que não são do nível desejado, mas acredito que isso vai melhorar e ter tranquilidade, como eu falei, absorver as críticas, entender o que o Sampaoli quer e continuar trabalhando e que as coisas vão acontecer da melhor maneira. Bom dia, Johan. Bom dia, companheiros. Fábio Vital, Rádio Inconfidência e Rede Minas. Johan, um pouquinho do que você acaba de dizer. Eu queria saber se você já se sente totalmente à vontade no time do Atlético, mesmo com o fato de hoje não existir na prática titulares ou reservas. Nesse momento, o Sampaoli trabalha com um grupo muito grande e a cada jogo ele troca peças e esquema. E se você se sente em plena condição física e também técnica, a função que você vem desempenhando hoje no Atlético te oferece a condição de render o seu máximo? Com certeza. Eu acho que o trabalho que o Sampaoli vem fazendo é esse. E eu estou me sentindo muito bem, talvez pecando em alguns detalhes, mas que eu venho me cobrando para melhorar, mas eu estou me sentindo muito bem na forma de jogar. Eu acho que não só eu, mas todos os jogadores estão se sentindo assim. O Sampaoli implementou a forma de jogar e a gente se adaptou. E com certeza vem algumas coisas a corrigir ainda, mas a gente está evoluindo e acredito que as coisas vão acontecer, mas como eu falei, eu estou me sentindo bem, estou na minha melhor forma física, a gente trabalhou forte para estar assim. E agora é acertar os detalhes para as coisas acontecerem naturalmente e atuar no nível desejado. Bom dia, Iorra. Juliano Pato, da Rádio 93. Então, Iorra, você no último passe ou até na finalização da jogada, nos últimos jogos, vem errando, coisa que não aconteceu contra o Corinthians, como você mesmo disse. Você está se sentindo à vontade de cumprir todas as funções, até um pouco da pergunta do nosso último amigo, todas as funções que o Sampaoli está pedindo. E mais, o que foi passado para vocês até o momento a respeito do Tombense? O Tombense vendeu caro a primeira derrota. Dá para dizer que o campeonato acabou? Como eu falei, estou me sentindo bem. Eu acredito que é acertar os detalhes no último passe e na finalização, mas eu venho trabalhando isso no dia a dia e é ter paciência, ter calma, porque as coisas vão acontecer no jogo. E sobre a Tombense, a gente sabe que foi um jogo difícil e a gente sabia que ia ser. Eles não chegaram até a final do campeonato de graça, eles tinham um elenco bom, um elenco qualificado, e final a gente sabe que todo mundo dá a vida para conquistar o título. Então a gente sabe que foi um jogo difícil e vai ser um jogo difícil. A gente tem a vantagem, a gente reverteu essa vantagem, mas não vamos sentar em cima da vantagem, vamos buscar fazer um grande jogo para buscar a vitória e buscar esse título importante para a gente. Bom dia, João. Aqui é o Nelson Rafael da Rádio Eldorado de Sete Lagos. Oi, senhor. Quando você está em campo, você é o dono da bola parada do Atlético, cobra falta, escanteio, pênaltis. Eu queria saber se você treina isso diariamente na cidade do Galo e com a saída do Otero você está empenhado cada vez mais em assumir essa responsabilidade da bola parada atleticana. Bom dia. Sempre que possível treino sim, a gente treina bola parada. Com esses jogos diários um em cima do outro fica um pouco mais complicado, mas sempre que possível a gente treina bola parada, eu treino falta e pênalti. E é uma característica que eu tinha e eu acredito que se eu conseguir melhorar no dia a dia, nos treinos, quando tem oportunidade, as coisas vão acontecer no jogo. Vou assumir sempre a responsabilidade. Como eu falei, não fujo da responsabilidade dentro de campo. E se eles te colocar para bater falta, pênalti, escanteio, eu vou fazer da melhor maneira para ajudar o Atlético. Bom dia, Marcos Botelho, Rádio da Massa 90.3. Em relação aos treinamentos também, você que convive com as críticas, como já foi citado aqui na coletiva, e também as especulações de contratação para a sua posição. Como e quanto afeta no seu trabalho no dia a dia aí na cidade do Galo essas especulações e as críticas da torcida também? Como eu falei, as críticas tem que saber absorver. A gente sabe que torcedor é emoção. Contra o Corinthians eu fui o craque. E depois, se a gente não atinge aquele nível, o torcedor vai criticar. Saber absorver, saber que torcedor é emoção. E as especulações a gente não pode dar muita conversa. Se chegar jogador, a gente sabe que vai vir para agregar e para ajudar. A gente sabe que tem campeonato importante. O campeonato que a gente quer conquistar agora o Mineiro e depois o Brasileiro. Então a gente precisa ter um elenco qualificado. E a gente sabe que se vir jogador e se contratar vai ser jogador para agregar. E tem que estar focado é no momento e não nas especulações. Eu queria que você falasse a respeito do Tom Bense. A respeito até de ser um adversário de Série C. A grande decisão no domingo. O Tom Bense deu um trabalho grande para o Atlético. Saiu na frente no jogo passado. Teve oportunidade de fazer o segundo gol. Quando estava um a um. O Rafael fez duas grandes defesas. Para o torcedor especificamente. Uma surpresa a dificuldade que o Atlético teve. Até pela disparidade de orçamento de time. Mas para vocês quais foram as grandes dificuldades que vocês tiveram dentro de campo. Onde vocês acham que podem melhorar. Para que não aconteça novamente aquele susto que aconteceu no jogo passado. A gente sabia que não ia ser um jogo fácil. Mesmo com essa diferença. Com toda a diferença que existe do Atlético para Tom Bense. A gente sabe que uma final de campeonato não é um jogo fácil. Eles não chegaram até a final de graça. Eles fizeram um grande campeonato mineiro. E a gente sabia que ia ter um jogo difícil. O São Paulo implementou uma tática. Uma estratégia de jogo. E às vezes durante o jogo as coisas não aconteceram da forma que a gente desejava. A gente acabou dando algumas transições. E tendo alguns contra-ataques que a gente não queria. Mas a gente conseguiu acertar isso dentro de campo. São Paulo conseguiu acertar. E agora é trabalhar. Focar para a gente fazer um grande jogo no domingo. Fazer uma boa partida. Buscar da forma que a gente vem jogando a vitória. Para sair com o título. Mesmo sabendo da dificuldade que a gente vai ter. Ô Johan. Esse grupo do Atlético é um grupo que foi montado recentemente. E quase todo mundo não tem título pelo Atlético. Fora aí aqueles mais antigos do grupo. Vitor, Hevel, Diego Tardelli mesmo. Que está aí no departamento médico. Como que vai ser para vocês esse título para a maioria do grupo. Inclusive para o técnico São Paulo. E em termos de confiança no objetivo principal que é o brasileiro. Quando eu aceitei o desafio de vir para o Atlético. O objetivo era esse. Era conquistar títulos aqui. Conquistar títulos com o Atlético. E entrar na história do clube. E a gente conseguiu entrar nessa final. E a gente deu a vida no jogo de quarta-feira. Para reverter a vantagem e conquistar o título. Eu acho que para mim vai ser um título muito importante. Como eu falei. Para entrar na história do Atlético. Para entrar na história do clube. E todo jogador quer títulos na carreira. Para marcar a história. Então acho que é esse o nosso grande objetivo. E depois a gente vai sonhar mais lá na frente. Com outro título que é o brasileiro. Johan. É sabido que o Atlético ainda está procurando reforços para a equipe. E sempre se fala em um camisa 10. Aquele jogador clássico. Que pensa as jogadas de ataque. E o meia tradicional. Você Johan. Se sente em condições. Caso necessário. Ser essa peça no esquema tático do Sampaoli. Sim. Me sinto em condições. Venho conversando com o Sampaoli. E sobre isso. Sobre algumas coisas dentro de campo. Que eu sinto que eu preciso melhorar. E pedindo conselhos para ele. Porque é um cara muito inteligente. E como eu falei. Eu quero ajudar o Atlético. Então estou me sentindo em condições. Mesmo sabendo que eu posso melhorar em alguns detalhes. E acredito que isso vai acontecer. Melhorar no último passe. Melhorar na última finalização. Para as coisas acontecerem. E desempenhar da melhor maneira. O que o Sampaoli pede nessa função. Johan. A primeira vez. Para muitos aí também. Que vão. Se caso. Com todo o respeito ao Tom Benz. Se o Atlético for campeão. Que vão comemorar um título. Sem a presença do torcedor. Isso perde um pouco aquela energia. Aquela emoção. Como que vocês estão lidando com isso. O que vocês já pensaram. As redes sociais. Vão bombar. Se caso o Atlético. For campeão no domingo. Como que será. Johan. Então. Eu acho que é diferente para todos. A gente. Já vem sentindo essa diferença. Nos jogos. Que a gente já vem jogando sem torcida. E eu acredito que. Conquistar um título. Sem torcida. Estando no estádio. É algo. É. Realmente estranho. Né. Mas eu acho que. Da mesma forma. A gente vai entrar em campo. E. Dar a vida. Para conquistar esse título. E depois a gente vê. Como comemora. Se é pelas redes sociais. Se é. Por Instagram. Sei lá. Qualquer lugar. O importante é a gente. Fazer um grande jogo. E conquistar esse título. Como eu falei. Para entrar na história do clube. Valeu então. Johan. Liberado agora. Para poder ir para o treinamento. Obrigado pela participação.